Nós estamos aqui na CASAI de São Gabriel da Cachoeira, acompanhados de Rômulo, coordenador do Distrito Yanomami, Hernani, coordenador do Distrito Alto Rio Negro, e o nosso corpo técnico, arquiteto que veio da Carla, da SESAI Brasília, engenheira do Distrito Yanomami. Estamos aqui reunidos para iniciar os trabalhos do projeto da ALA Yanomami na CASAI de São Gabriel da Cachoeira, uma antiga reivindicação do povo Yanomami, e nós estamos começando a caminhar para torná-la realidade.